Pela primeira vez na temporada de 2024 da Freca, a Fá Câmara passou uma etapa sem vencer. Antes que pense em algo ruim, o brasileiro não foi mal nessa etapa, muito pelo contrário, ele foi bem apesar do resultado final. E se engana quem pensa que Tuka Taponen, piloto que venceu as duas corridas, é o principal rival de Rafa. O adversário mais duro que o brasileiro irá enfrentar na Freca esse ano será a própria categoria, e vocês vão entender o motivo. Meu nome é Dan Stik, seja muito bem-vindo ao Gris de Largada, se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, e se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aqui na tela, e na descrição tem o nosso link para o Pix, e se você quiser virar membro do canal, é a partir de R$ 4,99. Você participa do grupo de membros exclusivo no WhatsApp, participa de sorteios esse mês, essa miniatura do Valtteri Bottas de 2023, Alfa Romeo, e também assiste as corridas da Fórmula 2 conosco, além de, claro, participar do nosso Fantasy Premiado, que irá dar ao vencedor a miniatura do Charles Leclerc de 2022. Sem mais enrolação, pessoal, bora para o vídeo que tem muita polêmica hoje. O vídeo de hoje, galera, será focado no Rafa Câmara, mas por respeito ao Pedro Clerô, que também participou da Freca nesse final de semana, eu vou passar aqui os resultados do piloto brasileiro. Ele não foi muito bem. Na primeira corrida, largou na 14ª posição, acabou terminando na 15ª, acabou se envolvendo num acidente ali no final, tocou em seu adversário. Aliás, fiquem bem ligados nessa parte, porque isso volta para o final do vídeo. E na segunda corrida, largou em 8ª e terminou na mesma posição. P8 para o Pedro Clerô, que continua no top 10 da categoria. Agora sim, falando de Rafa Câmara, a primeira corrida parecia que não daria em muita coisa, já que o brasileiro conseguiu apenas a 8ª posição no grid largada. Mas isso logo foi deixado para trás, porque Rafa Câmara, na corrida, foi muito bem. Ele, aos poucos, foi galgando posição. Ele até largou um pouco mal no início da prova, perdendo uma posição, chegando a ficar em 9º lugar na primeira volta. Mas logo depois, como eu disse, ele foi galgando posições, foi realizando ultrapassagens em seus adversários. E no final, fez uma belíssima dupla ultrapassagem para ficar na 4ª posição. Seria esse o posicionamento final do Rafa nessa corrida. Só que um de seus adversários, que terminou à sua frente, foi punido. E com isso, Rafa Câmara terminou na 3ª posição nessa corrida. Excelente resultado para o piloto brasileiro, que até então não tinha ficado em nenhuma corrida fora do pódio. Esse 3º lugar foi o pior resultado do Rafa até então. Até então, porque a gente vai falar sobre isso agora, na 2ª corrida. Rafa Câmara conseguiu uma posição melhor no grid. Foi 2º colocado justamente atrás do seu principal rival, Tuca Tapone. 2º colocado no campeonato. E logo na largada, Rafa Câmara foi para cima de seu adversário para tentar buscar a 1ª posição. Só que logo na 1ª curva, tentando ultrapassar por fora, Tuca Tapone não deixou espaço para o brasileiro, que acabou saindo da pista. Tudo normal, de acordo com a direção de prova, só que o brasileiro caiu para a 3ª posição. No decorrer da prova, Rafa foi tentando recuperar a 2ª posição. E logo depois do safety car, logo depois na relargada, Rafa Câmara partiu para cima de Hugo, o Hugo Chul, que era o 2º colocado até então, e tentou ultrapassá-lo. Conseguiu, só que ele também acabou jogando seu adversário para fora da pista. Outro momento que vocês têm que guardar para o final desse vídeo, galera. Rafa Câmara, então, era o 2º colocado, manteve essa posição, tentou atacar o Tuca Tapone, mas não conseguiu. Mas de qualquer forma, seria uma 2ª posição, 2º lugar para Rafa Câmara, que estaria com um resultado ótimo para o final de semana. Por mais que Tuca Tapone tivesse vencido as duas corridas, Rafa foi P3 na 1ª e P2 nessa 2ª prova. Um ótimo resultado para o piloto brasileiro. Mas, infelizmente, Rafa Câmara foi punido. Sim, a manobra que ele realizou em cima do Hugo, seu companheiro de equipe, inclusive, rendeu a ele uma punição, e o brasileiro acabou caindo para a 6ª posição na classificação dessa corrida 2. Ao meu ver, foi um lance normal, pessoal. Não teve nada para punir o Rafa. Ok, ele deu um toque no adversário, mas ele também foi para cima do brasileiro, e ele não estava com uma vantagem clara em cima do Rafa Câmara. Para mim, é incidente de corrida. Algo normal que pode acontecer. Só que a polêmica não é justamente por conta desse acidente. Se fosse só isso, seria tudo bem. Mas por conta de outras coisas que vêm acontecendo com o piloto brasileiro. Agora, vamos pegar os lances anteriores que eu pedi para vocês guardarem na memória. Lembro que o Rafa Câmara foi jogado para fora da pista logo na primeira curva, na primeira volta pelo Tuca Tapone? Então, o finlandês acabou não sendo punido. A manobra, na minha opinião, foi muito similar ao que o Rafa fez contra o Hugo Thiago. Só que o Hugo acabou forçando para tocar, e acabou saindo da pista. Acabou forçando ali para não sair da pista, acabou tocando, né? E acabou tendo esse incidente. O Rafa Câmara, ali com o Tuca Tapone na primeira volta, ele preferiu sair da pista para evitar esse tipo de toque. Para mim, pessoal, os dois lances foram lances de corrida. Nenhum deles merecia punição. Mas, se Rafa Câmara foi punido por aquele toque com o Hugo Thiago, então por que o Tuca Tapone não foi punido antes? É uma situação muito similar. Eu sei, você pode dizer, ah, mas o Rafa Câmara acabou tocando, jogou ele realmente para fora. Por mais que você ache, Tic, que o Hugo acabou fechando um pouquinho também, pois isso teve o toque, Rafa Câmara ali é visível, acabou tocando e saiu. Peguem o lance do Pedro Clerot, que eu mostrei para vocês mais cedo, pessoal. Vocês sabem o que aconteceu com o piloto brasileiro que tocou e fez o outro piloto sair da pista? Nada, nenhuma punição. Lance de corrida. E para mim, pessoal, foi um lance de corrida realmente. Só que é aquilo. Cadê o critério da freca? Se teve o toque, se o Rafa tocou no Hugo Thiago e por isso foi punido, não simplesmente por jogar ele para fora? Então, por que o Pedro Clerot também não foi punido? Ah, mas não foi o toque, foi por jogar para fora. Então, por que o Tuka Taponen não foi punido? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é a questão do lance em si, mas a questão do critério que eles estão utilizando. Se usam a regra para um, tem que usar para outro também. Tuka Taponen não foi punido, mas o piloto que disputou posição com o Rafa, quando na segunda corrida ele realizou aquela dupla ultrapassagem, acabou sendo punido. Claro, ali ele acabou saindo da pista, mas o critério que eles utilizaram é por ter jogado um outro piloto para fora e não ele em si sair da pista. Então, ele sair ou não da pista não tem nada a ver. O que tem relação ali é ele jogar ou não o Rafa para fora. E por isso, por ele ter jogado o Rafa para fora da pista, ele foi punido, enquanto o Tuka Taponen não. E não é a primeira vez que Rafa Câmara passa por uma situação como essa. em Zandvoorn, na Holanda, na última etapa, Rafa Câmara, ele tentando ultrapassar o Tuka Taponen, o finlandês não deu espaço para o brasileiro, que acabou saindo da pista, quase rodou, deu uma segurada legal, salvou muito bem o carro e se não fosse por isso, teria abandonado, perdido todo o trabalho que ele tinha feito naquele dia. E o Tuka Taponen não foi punido. Rafa Câmara, naquele momento, se ele continua no traçado dele, ele iria ocasionar um acidente. Eles, os dois, iriam bater. E aí? Aí, por conta disso, puniria o Tuka Taponen? Por conta do Tuka? Pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não dá para entender o critério da Freca. Por isso, ela é o principal adversário de Rafa Câmara nessa temporada. E para deixar bem claro aqui, eu não acredito em teoria da conspiração, em piloto brasileiro sendo prejudicado, tanto porque o Pedro Cleirot, por conta do Tuka, teria que receber a punição. Não acredito em nada disso, pessoal. Para mim, não tem. Fórmula 1 não gosta de piloto brasileiro, não é nada disso. Mas é algo muito estranho que isso esteja acontecendo com o Rafa. Ele tem que apertar. Existe um jogo político dentro da categoria. Ele tem que chegar lá e discutir, ué, por que isso aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? E por que eu fui punido e aquele outro piloto também não foi punido? Ele tem que bater de frente com isso. Senão, ele pode acabar perdendo alguns pontos importantes. Isso pode ser, sim, fundamental para o final do campeonato. Felizmente, Rafa Câmara continua na liderança do campeonato. Ele tem 46 pontos de vantagem para o segundo, que é o Tuka Tapone. Mas olha para vocês verem como são as coisas. Uma etapa onde acontece esse tipo de coisa, Rafa tinha mais de 70 pontos de diferença para o segundo colocado. Agora tem menos de 50. Lembrando que um piloto pode parcar no máximo 50 pontos por final de semana. Então, Rafa não tem mais aquela vantagem de um evento de vantagem para o segundo colocado. Agora, ele tem que ficar de olho para não perder essa vantagem e, consequentemente, não perder um campeonato que parecia garantido. Mas e vocês? Concordam ou discordam na minha opinião? Digam nos comentários. Eu quero saber se vocês acham que Rafa Câmara foi prejudicado nessa última etapa ou se vocês acham que foi algo normal, que ele, sim, deveria ser punido e os outros, não. Diga nos comentários que eu quero, sim, saber a opinião de vocês. E lembrando que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada e nos ajude a apoiar Rafa Câmara e Pedro Perô. Um grande abraço, pessoal e até mais.